Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff encerrou a passagem pela Bulgária com uma visita à cidade de Gábrovo, de onde há 80 anos o pai dela imigrou para o Brasil. Destino, norte da Bulgária, a pouco mais de 200 quilômetros da capital Sófia, bem aos pés da cadeia de montanhas dos Balcãs. A cidade é Gábrovo e foi nessa região que em 1900 nasceu Pedro Rousseff, o pai da presidenta Dilma. Fotos do pai Pedro Rousseff, do irmão Lubem, que Dilma nunca conheceu, e de muitos outros familiares. Com a ajuda de um painel, a presidenta viu as ramificações dos ancestrais, mas o momento de emoção não se resumiu ao museu. Nas ruas, Dilma Rousseff conversou com as pessoas. Em Gábrovo, ela é conhecida como a presidenta búlgara do Brasil. Emoção também na visita à escola Vazila Prilov, onde o pai dela estudou. Jorge Parvanov, presidente da Bulgária, resolveu criar um curso de língua portuguesa para selar a aproximação entre os dois países. O Brasil, por sua vez, estuda a possibilidade de um curso de língua búlgara. E não escondeu o que sentia. É uma coisa impressionante, né? Você estar no lugar que seu pai estudou. Ela disse o que mudou com a visita a Gábrovo. O que aprofunda na Dilma, eu acho que é essa consciência de que o Brasil é um país fantástico. Porque você veja, um homem sai daqui há 80 anos atrás, imigrante. Num mundo cheio de xenofobia, isso não é usual. E um país que é multiétnico, multicultural, que tem europeus, índios, negros, tem asiáticos também, japoneses, chineses, enfim, pessoas, ah, libaneses, pessoas de todas as origens. E que se integrou, que se formou, que tem seus problemas sim, não é aquela absoluta perfeição. Mas é um país onde é possível que uma pessoa, filha de um imigrante de primeira geração, se eleja presidente da república. Então, esse país, de fato, é um país que tem, dentro assim da sua generosidade, compromissos com a democracia, muito compromisso também com uma relação de olhar o mundo, de olhar os homens e as mulheres como iguais. Em outra cidade, Velikotanovo, a presidenta conheceu Záravitz, um forte medieval do segundo reinado búlgaro entre os séculos XII e XIV. Záravitz